E aí, K-poppers e durameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, com um recadinho pra vocês, estou upando aí a reaction de Manor of Death, o episódio 1, no site. Eu tentei postar aqui no YouTube e foi bloqueado, não consegui de jeito nenhum desbloquear, então não teve jeito, galera, teve que ir pro site mesmo, mas eu espero que vocês gostem, corre lá pra conferir, vou deixar o link na descrição e nos comentários, e a gente se vê, tá bom? Beijo!